Está entrando no ar o programa Me vende aí seu bote E aí, tudo lindo? Tudo excelente? Eu sou o Navarro e estamos de volta aqui com mais um gameplay de Robocraft Bom pessoal, se é o primeiro vídeo que você vê no meu canal Deixa eu explicar do que se trata isso aqui Toda semana eu lanço um desafio aí pro pessoal que joga, né? Que acompanha o meu canal Daí a galera vai e constrói um robô de acordo com esse desafio Aí eu compro o robô e testo em vídeo Basicamente é isso Essa semana a gente tinha que ter... As pessoas que queriam participar teriam que colocar um robô escrito HAL2000, esse nome aí E o robô teria que ter 2K de CPU Aí, claro, como sempre, né? Sempre tem alguns que vêm e fazem isso aqui, ó Olha isso, galera O Matheus Matheus, eu não tenho nada contra você, tá? Eu só estou te usando como exemplo Matheus colocou o nome certo, mas me fez um robô de 305 de CPU, cara Pô, aí não dá, né Matheus? Assim não dá Então pessoal, se você fez isso, o seu robô não vai aparecer aqui, tá? Com exceção do robô do Matheus aí Esse tipo de robô não vou mostrar porque não está dentro das regras, beleza? Fica ligado que no final do vídeo aqui eu vou explicar São só duas regras, galera Essas regras é o que você tem que fazer para poder participar e seu robô aparecer aqui O Thales, que foi o cara que fez o avião no vídeo passado Falou que os robôs dele bombou na loja Porque tem muita gente que fala assim Ah, Navarro, mas você vai comprar um robô, o robô custa zero É, verdade, custa zero Mas se o seu robô for bom e aparecer no vídeo Muita gente compra e você ganha dinheiro assim Entenderam? E a condição, né? Para eu poder fazer esse segundo episódio Era o vídeo atingir 200 likes Eu ia falar 2 mil, eu já estou com delírio de grandeza Era atingir 200 likes Vocês estão vendo aí aparecendo, né? Então ele pegou aí 224 likes Ou seja, atingiu mais do que eu esperado E teve só 3 dislikes, né? Deve ter sido 3 criancinhas aí que não entenderam as regras E para o próximo episódio eu já vou avisar aqui Vai ter que ter pelo menos 300 likes, tá? Se não tiver 300 likes, eu não gravo Enquanto não tiver 300 likes, eu não vou gravar outro Então já sabe, né? Compartilha aí no seu face Joga no grupinho da escola aí, no grupo da igreja Naquele grupo seu do RedTube Joga aí o vídeo Em todos os lugares, tá? Eu preciso de 300 likes Para poder fazer o próximo episódio No final aqui desse episódio Eu explico quais são as regras Para participar do próximo, tá? Está previsto para sexta-feira que vem Só que eu só vou fazer quando atingir quanto? Isso, 300 likes, beleza? Então vamos lá, vamos rodar a roleta E ver quem são os 5 robôs felizardos que apareceram aqui Beleza? Vamos lá Olá, primeiro robôzinho aqui Um carrinho Foi criado pelo Pouca Coisa É o robô do Pouca O que ele escreveu Colocou uma carinha ali O Navarro Compra meu robô Entendedores entenderam Ai ai, tem um menininho lá Um molequinho no Discord Ele deve ter uns 6, 7 anos Ele conversa muito engraçadinho E fala isso aí toda vez Bom, vamos testar aqui, né? Esse robô do Pouca parece que está bem Triforçado Deve ter uns módulos nocados aí dentro Vamos ver, vamos ver Vamos comprar aqui É, tem um Blink e um Apple Energy Vamos lá, vamos começar a testar, pessoal Ele não colocou pra que serve não Mas eu imagino que seja pra capturar a torre, né? Esse tanto de top laser aí O brabo de jogar de carrinha É ficar fazendo baliza o tempo inteiro Não tem como você pegar atalhos Pelo menos esse aqui tem um Blink, né? Que deve ajudar aqui contra essas piranhas Nojenta que tem aí no... Nojenta quando você não está jogando com elas, né? Quando você está, é legal Mas essa build aí é muito OP Vamos tentar pegar essa torrezinha aqui Vamos ver se ele é capturador de torres Que piada boa, hein, Navarro? Depois dessa que eu vou pra até uma musiquinha Aê, é bem ok, cara, esse robôzinho Vamos ver se a gente consegue derrubar aquele defunto ali Vamos atirar... Pode meter bala aí, filho Eu escondo aqui, jovem Aê, vamos chegar aqui pra frente Vamos acabar de matar Cadê? Cadê? Ah, já estouraram Cara, é bem ok esse robôzinho Dá pra pegar a torre com ele tranquilo Demorou, agora tá demorando um pouco mais, né? Pegar a torre, mas... Com esse carrinho aqui dá pra ir de boa Podia ter um pouco mais de energia Mas o Power Booster aí, que eu esqueci o nome que é agora Quebra um galhão Opa, vamos dar uma ré aqui Senão a gente dança Isso É, dando ré, fazendo baleza Vocês sabem, né? Jogar de carrinho é assim Deixa eu ver se eu consigo testar a... A resistência aqui, o Triforce dele, tá? Ah, então você tá mirando em mim, né? Aham, então vem cá Vem cá que eu vou acabar com sua raça, seu... Valereto Vamos dar uma... Fazer baleza, né, velho Jogar de carrinho é baleza Baleza é fita Tá vindo um ali, o Meca Opa, errou Errou Vou pegar aquele lá que eu quero acabar de matar ele Vem cá, filhão Você vai morrer, você vai morrer Ai, 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 ai Vou teleportar aqui Eita, daí é de cabeça pra baixo mesmo Vamos... É... Desnipada de cabeça pra baixo Mano, não foi! Não foi! Não foi! Morra, faleça Ai, eu preciso fugir daqui agora, velho Preciso fugir, fuja, fuja Ai, eu preciso me esconder, preciso me esconder Cara, esse carrinho tá bom, mano Ai, tanto que ele aguenta tiro Dá uma ré Ixi, dancei, dancei Opa, perdi a mira Vamos erguer aqui Erra, 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 erra Errou Fuge, fuge, fuge Deportei Ai, na quina Vai, vai, foge, 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 foge Eu preciso chegar na base Foge, 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 foge Vamos recuperar Ai, mais um tiro Isso, eu ia regenerar, velho Uh, eita, nois Sai daqui, sai daqui, sai daqui Vira, 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 vira Vira, vira, vira Ui, outro tiro Fuja, fuja, fuja Eu preciso chegar na base Base, cadê você? Base, base, base Ai, vai Vai, Blink Vai, 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 vai Ah Ai, não Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Chega na base Ah, pode comprar, velho Pode comprar Compre que o robôzinho é bom Tá aprovado Beleza, vamos pro próximo O quê? Ah, Gomes Noob Meu Deus Ó, pra quem não conhece Gomes é um dos ADM lá do Discord E todo mundo chama ele de Gomes Noob Mas tadinho Ele não é Noob não Cara, que da hora esse robô, mano Que trabalhão que o maluco teve Oi, Killer Ficou com sun 10k de energia Ficou até só, né Tem como matar alguma coisa Tá andando bem Mas tá fraco Coloquei um bloco atrás Porque não tinha o suficiente Mas pelo menos tem 2k Certinho, mano Que isso Que da hora esse robô Eu vou comprar uns 5 1 Vou ter que dar um dinheiro pra esse cara, velho Vamos lá de novo 2 Vou comprar 3 Ficou muito da hora, cara Aí sim, aí deu valor O cara teve muito trabalho aqui Beleza, bora testar Ah, ele colocou um launcher aqui Um rocket launcher Hum, que da hora Vamos ver se a gente consegue matar alguma coisa aqui É... Olha, ele tem um balanço Eita Eita Ah, isso é besteira Vamos ver se a gente bate alguma coisa aqui Ficou muito legal, cara Gostei muito desse desenho Eita Estamos passando por cima de alguém aqui Que eu não sei quem Ah, foi daquele ali Passou debaixo da gente Vamos ver se conseguiu matar alguma coisa Eita, navais Espera alocar Ai, ai Que isso O cara fez eu tirar um mortal de lado aqui Olha lá Vem cá Aí, locou Agora nós atiramos Nossa, 5 tiros Isso é nada Isso é nada Ah, 20 tiros do que lado Mas eu quero mostrar pro mundo que o Gomes é noob Gomes, sabe que eu te amo, né Ai, ai, ai Vamos matar aquele ali Vamos Atirar nele Isso, locou Agora abraça Toma, toma tiro Toma, tiro Vai, vai, vai Mata, mata, mata Só isso Ai, Gomes noob Matou Ai, que besteira Só besteira Então vamos lá Vamos testar esse aqui É o Petbull Petbull é isso mesmo? É isso Petbull É, escolhe-me bot Navarro Deve ser escolhe-meu bot Navarro Alguma coisa nesse sentido, né Ele fez aqui um mecha Um mecha bem Bem grande, né Cara, ficou muito grande Tem uma, duas, três Quatro Armas Quer dizer, três armas E um módulo, né E tem quatro hélices aqui Será que voa? Isso aqui me faz lembrar Outro bot Do vídeo passado Beleza Vamos comprar aqui E vamos ver se essa parada voa Até que ele ficou com o design legal, né Vamos ver aqui Vamos ver se ele é Se ele consegue voar Vai, começa logo Dá um pulinho Já viram, né Ultra pesado Ai, mas pelo menos ele deu um salto distante Consegue dar saltos de longa distância Opa Ih, velho Tem aqueles Aquelas piranhas nojentas Vem cá, filho Você vai sofrer Bateria antiaérea Opa, sai fora Errou, errou Ah, fugiu, né Tô te esperando aqui Com meus antiaéreos Seu Otário Vamos dar uma olhada aqui Olha lá, Edno Vem cá, vem Vem aqui Aparece aí Põe a carinha aí Donadinho Opa, alguém mirando Não, senhor Vamos erguer os escudos Escudos, arriba Alerta roja Eita, porra São dois, cara Dois O cara com um míssil Olha lá Os dois me locando Eita, Navarro Não vai derrubar ninguém mesmo Vamos fugir então, né Que vai acabar a bateria do Shield Aí, sai Eita Olha aqui Deve ser aquele helicóptero Que tá ali do lado Então é o Piranha Que tá com esse MP aí Nervoso Ela tá soltando MP no CD, cara No cooldown Deixa eu ver aqui primeiro Não, vamos ver aqui Atrás Porque eu acho que ele pode vir por trás Tá aí, querido Não, ninguém Olha lá Vamos salvar Vamos salvar nossos amiguinhos Clicado no laser Eita Sai fora Não, senhor Cadê Tá mirando, né Vem aqui, ó Ó, só um antiaéreo Na sua força Isso Fuja 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 mesmo Não vem aqui, não Deixa eu salvar Esses caras estão precisando De alguém pra salvar eles Olha lá aqui Olha o tanque de Navarro Já dá o shield Pro jovenzinho ali Já sai curando todo mundo Troca pra laser Troca pra antiaérea Vamos ver se a gente derruba aqui Eita O cara tá aqui em cima Aí, aí Cadê você? Cadê o cara que tava aqui em cima, gente? Tô tontinho Toma, toma É lá Você viu, né Deu uma tarada boa Não, agora eu apelei Agora eu apelei Agora eu vou atrás de você Vem aqui A gente vai subir Vai subir Sobe Sobe, maldito Sobe Pesadão Aff, mano Pesado demais Vai Nossa, agora eu tô preso aqui Não Vai dar pra descer Lentamente Já desligou todo mundo ali Lá 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 Vem lá atrás Lá Lascando tudo Ih, teleportou Vamos ajudar aqui Vamos curar Opa Vamos curar aqui Vamos jogar o shield ali Vem cá, filha Vamos curar você Vamos curar esse aqui Vamos curar esse Você é o bichão mesmo, hein Doido Não vai salvo todo mundo Deixa que eu salvo todo mundo Aqui Mata esse Agora vamos curar esse rapaz aqui Pronto Tá curado Vai, meu filho Levanta Ai, ai Ai Deu ruim Deu ruim Deu muito ruim Acabou a energia Estamos desligados Perninha pra cima Vai, vai Levanta Ih, caramba Piranha Piranha Fuja, fuja Ai, cacete Já me arrebentou tudo Ih, míssil Vem de cima Vamos tentar fugir Tentar fugir Navarro Caraca, eu não consigo apertar mais nada Aqui, confundir tudo Shield Ah, maldição Que isso Juntou a galerinha pra me matar Faleci mais É, então você quer x1 Então vem no x1 Vem no x1 Olha lá Só na palestinha Só na coxa Perninha tá preta já Grangrenada 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 O que fala? Caraca, eu não sei agora Vamos, vem cá Tiro Eita, virei Shield aqui pra proteger Desvira, maldito Desvira, desvira Ai, não deu Desvira de novo Tô atirando com as pernas pra cima O cara ficou preso Ficou preso, né trouxa Agora eu vou te matar bem devagar E para de atirar Senão eu te mato mais devagar ainda Vai morrer Vai morrer Tirinho Deixa eu carregar energia aqui Coitado Vou torturar ele lentamente Lentamente Vamos arrancar a perna Vamos arrancar a perninha Igual faz com o gafanhoto Não sobrou nada Não deu 3 shield Vai morrer Ah, velho Não deixaram eu matar o cara Lentamente Ah, tá Eu vou dar o selo de aprovado Pra esse robô aqui Mas vamos ver aqui É, né Vamos lá essas coisas Ele é um pouco lento Sofri bastante pra jogar com ele Mas foi divertido Nossa Um sem noção foi detectado Esse é sem noção mesmo, cara Que que é isso, mano Meu Deus Que confusão Que loucura Pablo Magrider KKK Tá aí 2k de bloco Olha o Navarro Se você escolher esse robô Me mate É uma coisa Só pra não usar A arma número 1, ok? Dá só pra usar A arma número 1 Tá certo Me mate Pera aí Vocês estão ouvindo Essa vozinha? Abracadabra Vindo um cara Tipo o príncipe Me mate Ai, tá bom Vou aliviar sua agonia Tadinho dele Vou deixar Vou aliviar seu sofrimento Tá? Não fique triste Apertar aqui E vamos ver De qual que é Vamos lá Bora lá Causar um estrago Com isso aqui Olha que tem Olha que tem Gosto também Não sabia Vamos ver aqui Ele é bem rápido Isso é bom Vamos capar uma torre Com essas top laser aqui Deixa eu dar uma aceleradinha aqui Enquanto a gente capa a torre Um pouquinho de problema com energia Tive que parar umas vezes aqui Pra capar Mas tinha muita gente ajudando Foi de boa Bora aqui pro Eita nóis Roda Rodando O peão do baú Não Dessa vez não vou pôr não O peão rodando Vamos indo aqui Vamos mandar um ghost Já tem um cara Com o Leviathan Que frenético Vou desligar Já caiu fedendo já Coitado Acabar de matar aqui Safatinha Passar lambida Opa Tem um defunto voando ali Voa meu filho Vem aqui Onde você acha que você vai? Onde você acha que você vai? Caraca Caiu Ai que idiota Coitado Caiu aqui Tava paradinho aqui Coitado E ele caiu Caiu na boca do jacaré Vamos dar uma zoada Ai 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 esse robô é muito divertido Cara Olha lá Olha lá A aranha de novo Vamos ver se eu desligo ela aqui Acho que eu desliguei Vamos ligar os teslos Vamos ligar os teslos Vamos lá Vamos lá Caraca Esse robô parece um peixe arqueiro Vem aqui filhão Vem aqui filhão Onde você acha que você vai? Tomar a teca até umas horas Vem vem Olha o peixe arqueiro Vem aqui Vem aqui Ah meu Deus Esse é muito troll Adivinha de quem a gente tá atrás Olha lá Olha quem tá voando ali Coitado Caiu de novo Ai Porra Porra Vem aqui Vem aqui de ladinho Vem Desce Ah acabou Cara Velho Sensacional esse robô Muito divertido jogar com ele Vamos ver aqui quanto que eu fiz Olha isso mano Olha isso Esse robô é muito da hora Aprovadíssimo Ai ai Tiveram robôs muito engraçados Pelo menos a gente riu um pouco Deu uma média de 40 robôs Eu não contei Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo 40 robôs participando Então pessoal Se o seu robô não aparecer nesse vídeo Não fique triste Ainda vai ter vários vídeos Basta vocês atingirem Aquela quantidade de likes lá Quantos são? Isso 300 Não se esqueça de divulgar o vídeo aí Tá Gostaria de agradecer aqui a todo mundo que participou Valeu mesmo Galera Obrigado vocês terem perdido um tempo aí Construindo o robô lá Para eu testar Eu comprei todos os robôs Você pode ver aí que tem pelo menos uma venda a cada robô Tá Então eu acho que é isso mesmo Não se esqueça Para a semana que vem O tema Quer dizer Eu não vou falar o tema Deixa que o tiozão do bigoda Fala o tema aí Olá Marilene A noite Tainha Vinho E muito Tesla Isso mesmo O tema é Tesla Beleza Então o robô tem que se chamar Vamos escrever aqui né Hal Tesla Tem que ser aquele nome lá Hal Tesla Caps Luke ou não Tanto faz Tem que ser Hal Tesla Beleza Essa semana eu já estou criando o clã Então quem está no Scrap Mecânicos Tem que sair tá E tem que me procurar nesse outro clã aqui Beleza No clã Hal E para o próximo vídeo Hal Tesla E o que o robô tem que ter galera Isso mesmo Pelo menos um Tesla né E o nome Hal Tesla Então capricha bastante Faz um robô legal aí Faz um robô bem funcional Ou então faz um robô engraçado Igual os meninos fizeram Beleza Que eu vou mostrar seu robô aqui Tranquilo Ah pessoal E antes de ir embora Deixa aí nos comentários Algum outro tema Que vocês queiram assistir Sobre esse quadro Então é isso Muito obrigado a você que assistiu Vou ficando por aqui Valeu Fui E aí